Muito bem, então vamos a isto, não é verdade, Maria? Sim, Miguel, você me permite, só um minuto, eu queria agora interagir com o público, meu momento, tá? Por favor, com licença. Eu queria fazer uma pergunta para os senhores, quem aqui, levanta a mão, paga ginásio, academia? Levanta a mão. Bom, bom. Quem paga e vai? Nossa, já diminuiu bastante, ó, tem gente que paga e vai. Quem paga vai e gosta? Tem gente mentindo ou eu estou muito enganada mesmo, não é possível. Bom, o certo é que de fato, vocês não puderam ver, mas eu vi, foi menos o número de pessoas que paga, vai e gosta de ir ao ginásio, à academia. Isso porque para mim não faz sentido nenhum, ginásio não faz sentido, eu tive dores nas costas e o médico falou, você tem que ir num ginásio. Eu fui um dia, dois dias, no quarto dia eu não tinha dor nas costas só, né? Eu tinha dor nas costas, nos gêmeos, para os brasileiros, panturrilha, tive dor nos glúteos e pensei, fogo, para fazer isso eu prefiro outra coisa, né? Prefiro, sei lá, andar a cavalo, né? Caminhada ao ar livre, bicicleta, não é verdade? Viajar na Ryanair. Viajar na Ryanair, exatamente. Então, para mim ginásio não faz sentido, mas nós temos uma boa notícia para quem não gosta de ginásio como eu, não é, Miguel? É assim, senhor. Porquê? Porque há uma alternativa muito interessante, que também ajuda a queimar calorias, que se chama RIR. É verdade, está provado cientificamente que RIR ajuda a queimar calorias, portanto, a perder peso. E como eu já percebi que alguns de vocês têm uma subscrição no ginásio, mas não têm ido tanto como queriam. Já percebi também. Nós vamos ajudar-vos aqui a perder já algumas calorias com uma piada muito breve da Ellen DeGeneres, que diz assim, A minha avó, quando fez 60 anos, começou a andar 5 km por dia. Hoje tem 90 e não faço a mínima ideia de onde é que ela está. E, portanto, parabéns àqueles de vocês que riram nesta piada. Acabaram de perder meia caloria. Que é uma alface. É a caloria de uma alface. Parabéns. Ou 15% de um M&M. Olha, pronto. Que é muito bom. Mas já não é nada mau. A verdade é, sei que realmente rir ajuda a queimar calorias. Por isso, riam em casa, no carro, mas principalmente no local de trabalho. 5 minutos por dia. Se o fizerem ao longo de um ano, para além de ficarem pessoas mais elegantes, vão ficar pessoas também menos tensas, mais relaxadas. E, no limite, vão tornar-se pessoas mais felizes. E isso leva-nos precisamente para o ponto que nos interessa neste momento, que é falar sobre o próximo orador. Que é alguém que Abadi e eu conhecemos, tivemos o prazer de receber no nosso programa, que se chama Happiness Mentality, da Rádio Unite FM. E é alguém que sabe muito bem a importância da felicidade no local de trabalho, não é? E mais do que isso, sabe que, percebe que as pessoas, do que são feitas as empresas, não são só feitas de pessoas, mas as empresas são as pessoas. Percebam com um forte aplauso o CEO da Bernardo da Costa, Ricardo Costa. Por favor. Obrigado. Ora, muito bom dia a todos. Que bom ver esta casa cheia aqui no Norte, aqui perto da minha terra, de Braga. Muitos parabéns, Pedro e a toda a equipa da APG, por este fantástico encontro, por este fantástico painel. É, de facto, um prazer enorme para mim estar aqui, a partilhar convosco o que é que nós fazemos no Grupo Bernardo da Costa pelas pessoas. De facto, é um encontro nacional, mas a sugestão para o próximo ano é que ele deve mudar, de facto, de nome para encontro internacional, porque nós já vimos aqui que temos toda a lusofonia e também pelo painel de oradores temos muitos outros países aqui representados. Portanto, o que eu vos venho cá falar hoje é partilhar-vos a experiência, enquanto responsável do Grupo Bernardo da Costa, enquanto um membro da equipa do Grupo Bernardo da Costa, daquilo que nós fazemos pelas pessoas, a forma como nós vemos as pessoas, porque são elas o nosso maior ativo e, como diz o título desta apresentação, as empresas não são feitas de pessoas, as empresas são as pessoas. Eu gostava de fazer uma primeira pergunta, que é se, na vossa opinião, o ser humano foi projetado para ser feliz e se todos encontramos a felicidade da mesma forma, se todos temos a mesma propensão para a felicidade. E a verdade é que nós chegamos à conclusão nos vários inquéritos que fazemos e essa foi uma grande evolução do nosso departamento da felicidade, foi que nós podíamos estar a desenhar imensos programas de benefícios, imensos reconhecimentos, mas a verdade é que não existe uma forma fixa para encontrarmos a felicidade. E o que me faz a mim feliz é seguramente diferente do que vos faz a vocês felizes. E é essa individualidade que nós aprendemos a evoluir na gestão do nosso departamento da felicidade. E, portanto, a pergunta que nós fazemos diariamente e que o nosso departamento da felicidade e que a Margarida, que é a nossa Chief Happiness Officer, em conjunto com toda a equipa, faz, é como é que nós podemos potenciar a felicidade dos nossos colaboradores, das nossas pessoas e também não esquecer de toda a comunidade que nos rodeia, como vamos ver daqui a pouco. A verdade é que nós estamos a assistir a um paradigma, uma mudança de paradigma do nosso mercado de trabalho. Nós passamos do momento onde eram as empresas que escolhiam as pessoas para uma fase que estamos a viver agora onde são as pessoas que escolhem as empresas. E, para isso, é fundamental que as empresas tenham noção de qual é o público-alvo hoje. Passamos do momento onde o salário era valorizado acima de tudo. Tivemos uma evolução onde as pessoas também já valorizavam um programa de benefícios, um reconhecimento pelo trabalho. Mas agora também temos uma nova geração e cada vez mais pessoas a perceberem que o importante, além destas duas coisas que eu referi antes, é o impacto que o meu trabalho causa na empresa, o impacto que o meu trabalho causa na sociedade, a missão da empresa, os valores da empresa, a identificação com aquilo que o meu trabalho vai provocar quer nos meus colegas, quer na sociedade, quer na comunidade onde estamos inseridos. E, portanto, há três tendências que ganham cada vez hoje mais importância. O employer branding. Portanto, todas as empresas hoje estão atrás de talento. Nós estamos em situação atual de pleno emprego. Portanto, há uma procura imensa de talento. Até porque nós hoje, devido à pandemia, já não temos só a concorrência das empresas do nosso lado ou as empresas do nosso país. Já temos o mercado global a vir recrutar em Portugal. E, portanto, este employer branding é cada vez mais importante. Temos a parte do bem-estar, do equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E depois o impacto social que as nossas empresas conseguem provocar na comunidade. Porque um dos nossos propósitos sempre foi provocar, de facto, esse impacto na comunidade onde estamos inseridos. E a verdade é que tudo começa nas pessoas porque qualquer empresa que pretenda construir um negócio de sucesso, um negócio de prosperidade, tem que se focar, acima de tudo, nas suas pessoas. E, portanto, o que é que nós pensamos? O que é que nós, desde 2017, com o Departamento da Felicidade, mas desde 1957, desde que o meu avô fundou o grupo Bernardo da Costa, pensamos é o que é que a equipa valoriza e, agora, também, muito importante, o que é que cada pessoa individualmente valoriza. E o que nós chegamos à conclusão é que, de facto, o reconhecimento e desenhar um programa de incentivos à volta da individualidade e das expectativas de cada uma das nossas pessoas é, de facto, aquilo que é mais valorizado. E, portanto, partilhar aqui convosco alguns dos fatores que nós, nos vários inquéritos que fazemos ao longo do ano sobre o que é que cada um mais valoriza as respostas que nós vamos tendo. A identificação, como eu vos disse há pouco, com o trabalho, uma liderança adequada e ajustada. Não tínhamos dúvidas que tudo começa na liderança. O bom ambiente de trabalho, o tal equilíbrio que todos queremos almejar entre a vida profissional e a vida pessoal, a diversidade, cada vez as pessoas gostam de ser a monotasking, cada vez as pessoas gostam de aprender novas coisas, gostam de ter oportunidades de fazer novas tarefas. O que é que o seu trabalho, o que é que o trabalho de cada uma das pessoas significa para ele e para a comunidade onde estão inseridos? O impacto, uma equipa de sucesso que cria uma dinâmica enorme quando as equipas sentem que são vencedoras, acaba por existir essa dinâmica que transporta todos para dentro deste sucesso, os salários e o reconhecimento. E, portanto, nós depois temos várias estratégias que podemos utilizar para que isto seja atingido, sejam team buildings, seja a partilha de informações, sejam os eventos corporativos, seja atividades no local de trabalho. O importante é que cada um encontre dentro da sua organização. Eu tenho a sorte de viajar imenso e, portanto, lidar e conhecer muitas realidades por esse mundo fora. E cada vez que eu vejo algo que me agrada, a primeira preocupação é como é que isto se adapta à realidade do Grupo Bernardo da Costa, à realidade de Portugal, por vezes à realidade de Espanha ou do Brasil. Nós no grupo também temos negócios em Espanha, Brasil, Camarões e Marrocos. E, portanto, esta globalidade e este acesso facilitado à informação permite-nos encontrar diversas formas de atingir este objetivo de potenciar a felicidade dos nossos colaboradores. Nós perguntamos à nossa equipa o que é que eram para eles ser BC, ser Bernardo da Costa. Este vídeo tinha 20 minutos, eu para esta apresentação tive que o condensar, ele vai ter muito menos tempo, mas fica aqui algumas das respostas que nós tivemos das nossas pessoas. Eu trabalho na Renarda Costa há 16 anos e isso, para mim, é fazer parte de um projeto de sucesso com uma excelente equipa. Significa fazer parte de uma equipa de pessoas muito diferentes, com diferentes capacidades e diferentes habilidades, o que nos torna uma equipa singular, porque não é a equipa com o melhor jogador que vence, mas sim o jogador com a melhor equipa. É representar uma grande família. É ter noção de que todos os dias algo novo podemos aprender. é saber que fizemos tudo por este grupo de pessoas, tudo será feito por nós. Pertencer ao grupo Bernardo da Costa é acreditar. Acreditar em objetivos, acreditar em resultados, mas acima de tudo, acreditar nas pessoas. É um órgão para mim pertencer a esta equipa. Já pertenço a esta grande família há 22 anos. É e sempre será para mim uma grande alegria ser Bernardo da Costa. Fazer parte do grupo Bernardo da Costa é sem dúvida fazer parte de uma história de grande sucesso. É ser honesto, é ser verdadeiro, é ser solidário, é ser um bom ser humano, amigo do próximo e ser simples, ser uma pessoa simples. Portanto, eu identifico-me imenso com o grupo. Tivemos um namoro, fizemos um casamento, estamos ainda em Lula do Mel, mas eu acredito sinceramente que é um casamento para a vida toda. Para mim, pertencer ao grupo Bernardo da Costa acima de tudo é pertencer a uma equipa tencedora. Orgulho-me desde o primeiro dia em vestir esta camisola e orgulho-me dizer às pessoas que faço parte deste grupo excepcional. Trabalho nesta empresa há cerca de 30 anos, tenho sido uma caminhada importante, com grandes amigos, bons colegas de trabalho, boa entidade patronal, só assim é que a gente consegue trabalhar tantos anos numa empresa. Ser Bernardo da Costa é ser trabalhador, é ser persistente, é ser um lutador e, acima de tudo, um bom camarada. Sem dúvida, ser Bernardo da Costa é ser trabalhador, amigo e pagar café ao pessoal. Portanto, ser ao grupo Bernardo da Costa é uma grande honra pela confiança depositada em mim. É um desafio diário, um desafio onde nos superamos todos os dias, quer no nível pessoal, quer no nível coletivo. É também um grupo onde desde o primeiro dia me ensinou que princípios básicos como a dedicação, o profissionalismo, a interajuda e a solidariedade são fundamentais para o sucesso da empresa e para o bem-estar dos próprios colaboradores. Ser Bernardo da Costa é o mesmo que ser uma família. Nós somos uma grande família. Pertencer ao grupo Bernardo da Costa é pertencer a um grupo único. Pertencer ao grupo Bernardo da Costa é uma aprendizagem constante, é sinónimo de seriedade e profissionalismo. Somos bem tratados, bem aprendidos, somos tratados realmente como família. Pertencer ao grupo Bernardo da Costa é uma segunda família. Pertencer ao grupo Bernardo da Costa é no fundo ser Bernardo da Costa. Ser BC é crescer em cada dia humana e profissionalmente com o compromisso de ser uma peça especial no puzzle. Ser a BC é custar muito futuro, significa lutar e vencer para alcançar e ultrapassar as barreiras ano após ano com sucesso. É pertencer a um grupo especial, a um grupo diferente. É saber que com a união se faz a força e que somos um por todos e todos por um. É primeiro de tudo um grande privilégio. É como um casamento. Há dias melhores, dias piores, mas estamos de acordo com a alma neste projeto. Pertencer ao grupo Bernardo da Costa é pertencer a uma família. Pertencer ao grupo Bernardo da Costa é, antes de mais, sentir-me parte da família. Uma família alargada, composta por todos aqueles que contribuem para o seu desenvolvimento, seja enquanto negócio, seja enquanto ambiente de bem-estar. Ser BC é passado um ano que nos trouxe nobres desafios e nobres realidades. Continuamos todos juntos e juntos continuaremos a percorrer o nosso caminho com o nosso sucesso. Portanto, mais importante do que ser eu a dizer-vos, achei que era importante a nossa equipa transmitir-vos aquilo que se sente enquanto parte de uma equipa e, como vocês ouviram muitas vezes, acima de tudo, enquanto parte de uma família. Então, o que é que nós construímos sobre a felicidade? Em 2017, numa viagem que eu fiz ao Dubai, percebi que existia um Ministério da Felicidade e, tendo em conta tudo o que era a nossa cultura organizacional, que já vinha desde 1957, desde o tempo em que o meu avô fundou a empresa, pensei, por que não nós termos um departamento da felicidade? Na altura disseram que isso era meio lamexas, que as empresas só tinham departamentos financeiros, departamentos de recursos humanos, departamentos comerciais, mas já na altura eu achei que fazia todo sentido e o facto desta sala estar aqui hoje cheia acho que me veio a dar razão porque hoje o tema da felicidade é, se calhar, o tema do momento, tendo em conta a época que vivemos no mercado de trabalho. E, portanto, nós constituímos o departamento da felicidade, que abrange todo o grupo, que é constituído hoje por nove empresas, como eu vos disse, em Portugal, em Espanha, no Brasil, nos Camarões e em Marrocos, cerca de 250 pessoas no seu total e em áreas de negócio muito distintas, como também vocês puderam ver pelo vídeo, desde as instalações elétricas à segurança eletrónica, às casas inteligentes, à formação e consultoria, portanto, também para desmistificar um pouco, claro que, por isso é que nem todos valorizam os benefícios da mesma forma, porque em áreas tão distintas, e isso é uma questão que todos vocês ouvem falar muitas vezes, seguramente, é que na indústria não podemos ter os mesmos benefícios que nos serviços, não, mas podemos ter a mesma cultura, podemos ter a mesma cultura de reconhecimento, de valorização, de tentar encontrar o tal equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E, portanto, como eu digo sempre, surgiu em 1957, porque já na altura o meu avô fazia questão de tratar as pessoas como família, eu digo muitas vezes a brincar, em 1957 o meu avô levava os colaboradores ao FIR para passar o sábado, nós em 2014 metemos-nos num avião e fomos todos a Punta Cana. Se calhar era mais difícil em 1957 meter as pessoas numa camioneta e ir a exposendo ao FIR do que foi para mim em 2014 metê-los num avião e ir passar uma semana à Punta Cana. E, portanto, esta é a essência do Departamento da Felicidade, é a cultura organizacional que nós vivemos. Eu também digo muitas vezes isto da felicidade não pode ser colado a cuspe, nem pode ser eu acordei hoje e vou ter uma empresa feliz amanhã. Não. É preciso cultura, é preciso investimento nas pessoas, é preciso acreditar, é preciso ter valores muito bem seguros e por mais tentador que seja ultrapassar esses valores, fazer um esforço muito grande para que estes momentos que nós passamos em equipa e que já se multiplicam, como vocês viram pelas fotos anteriores, há mais de 65 anos, sejam de facto a essência do que é uma equipa, do que é uma família, porque também ninguém tenha dúvidas que o teletrabalho se calhar as coisas mudaram um pouco, mas em situações normais a empresa é o local onde nós passamos mais tempo pelo menos enquanto estamos acordados. E, portanto, se nós na empresa não temos as condições, o ambiente para fazer as pessoas sentirem-se bem, então uma parte significativa da nossa vida acaba por deixar de fazer sentido. E, portanto, o que é que nós temos no nosso departamento da felicidade? O Pedro pediu um pouco a rançar para isso. Eu vou apançar este slide. Portanto, olhar individual para cada pessoa, aumentar a motivação, envolvimento das equipas, potencializar talento, continuar a atrair talento, apesar de estar ali a palavra retenção, eu prefiro falar em atração. Nós devemos atrair quem queremos contratar, mas devemos continuar a atrair quem já está connosco todos os dias e para, no final, atingirmos o tal almejado equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Deixa-me passar este também. E aqui está um exemplo, deixa eu ver, ok, de tudo ou de algumas das coisas que nós já implementamos no nosso departamento da felicidade e que hoje estão em prática. E cada vez mais o que existe é tal procura pelo que motiva cada pessoa individualmente, mas temos a famosa viagem, o seguro de vida, a oferta do dia 24, do dia 31 de dezembro e do dia de aniversário, que faz com que toda a gente tenha 25 dias de férias. Este ano vamos oferecer o 23 e o 30, porque o 24 e o 31 calham a um sábado. No dia de aniversário, a compensação é que no dia a seguir o colaborador tenha que organizar um lanche para toda a equipa, para fomentar esse convívio. As salas de convívio com aqueles ambientes Google, que eu não vou agora estar aqui a discriminar, mas com os snookas, com os matraquilhos, com os wikos, com as playstation. A engomadoria, que é o serviço mais valorizado pelas pessoas, portanto, nós lavamos e passamos a roupa das nossas pessoas. À terça e à sexta-feira há entregas e recolhas dessa mesma roupa. a fruta, o camarote no alto e sarena e este último ponto que é muito importante, porque tudo isto é muito bonito, mas só é bonito a partir do momento em que o salário mínimo atinge o salário digno, isto é, que permite com que as pessoas tenham uma vida digna. E mesmo assim, para nós, os 850 deste ano, 2022, foi o que nós definimos com salário mínimo e só temos uma pessoa a ganhar este salário e queremos e temos o objetivo de em 2030 ter 1500 euros salário mínimo e que o nosso salário médio sejam 2700 euros, acho que deve ser um desígnio de todos aumentar o salário mínimo e médio nacional. Estamos também muito alinhados com que são os 17 objetivos para a sustentabilidade e, portanto, é uma preocupação muito grande do nosso grupo estar e trabalhar todos os dias para cuidarmos do nosso planeta, para cuidarmos da nossa casa, porque é aqui que nós vivemos e é aqui que nós queremos continuar a viver, que as nossas gerações futuras vão viver e, portanto, isto é algo muito importante que também se pratica todos os dias no Grupo Renardo da Costa. A parte do Departamento da Felicidade, nós temos o CRBC, que é a nossa área de responsabilidade social e é aqui onde nós impactamos a nossa sociedade, a nossa comunidade, porque esta é, sem dúvida, uma das nossas principais missões e que também não fui eu que a criei, não foi o meu pai ou o meu tio, já vem desde o tempo do meu avô, onde nós procuramos criar e causar impacto, estando atentas a todas as causas que necessitam do nosso apoio e, portanto, são vários os projetos onde nós estamos ligados e os que nós divulgamos para que outros também os apoiem, para que outros os conheçam, desde a Habitat for Humanity, desde a Udream, o Virar a Página, que é uma cantina solidária que nasceu em contexto pandémico no dia 16 de março de 2020, que era suposto durar uma semana, ou no máximo o primeiro estado de emergência, já dura há dois anos e meio e já serviu mais de 400 mil refeições no Conselho de Braga a famílias carenciadas e, portanto, são muitos os projetos a que estamos associados e muitos mais as causas mais particulares que nós, pelos motivos óbvios, não divulgamos, mas que nós instigamos todas as nossas pessoas a trazerem-nos causas que conheçam, que necessitam do nosso apoio para que nós consigamos, com uma parte significativa dos resultados que alcançamos, apoiar essas mesmas causas e causar impacto na comunidade. E, portanto, melhor do que doar dinheiro ou doar material elétrico é quando são as nossas equipas que, de facto, põem as mãos nas obras e, em conjunto com a Habitat ou com o Fuller Center House, vamos nós ajudar a reconstruir casas de famílias carenciadas e os momentos que se vivem na segunda, normalmente estão aos sábados, os momentos que se vivem na empresa na segunda-feira seguinte são, de facto, de encher a alma, de encher o coração porque sentimos que fizemos, de facto, a mudança e causamos impacto na vida de alguém. E, portanto, são estes momentos quando reunimos com a Habados de Natal ou quando fazemos campanhas de solidariedade ou quando juntamos brinquedos para ajudar as crianças do IPO. Portanto, são muitos os momentos onde as nossas equipas se juntam e são eles mesmos a participar em todas estas atividades. E para vos falar deste impacto social, vou-vos só, então, a UDREAM fez-nos um vídeo na altura do nosso aniversário que explica o que é que nós, o impacto que nós queremos causar na sociedade e na comunidade onde estamos inseridos e, portanto, vou-vos deixar aqui este vídeo que a UDREAM nos preparou. Nós somos a UDREAM e representamos um conjunto de estudantes do Porto e de Braga que acreditam que, se canalizadas corretamente, as nossas capacidades são mais do que suficientes para criar impacto social e, dessa forma, mudar o mundo. Sim, mudar o mundo. Somos desses que acreditam nisso. O nosso impacto social resume-se em acompanhar e realizar ações de crianças que estão num estado de saúde grave. Invadimos as ruas das cidades com campanhas que procuram melhorar o dia de todos e ainda acompanhamos de perto as escolas secundárias locais e o crescimento dos próximos estudantes. Basicamente, acreditamos que estas experiências nos permitem crescer como líderes sociais e, dessa forma, sabemos que nos estamos a educar para um dia mais tarde podermos tomar melhores decisões como pais e profissionais. E, em boa verdade, é através da educação que se muda o mundo, não é? Pois bem, nós decidimos começar por nós próprios. Mas a questão é porquê que fizemos este vídeo? Sempre acreditámos que ajudar alguém não tinha de significar pedir por alguém. Decidimos, então, pôr as nossas capacidades à disposição das empresas e esperar que elas vejam em nós uma boa moeda de troca por sonhos de crianças e impacto local. E foi basicamente assim que a nossa história de amor com a Bernarda Costa começou. Houve alguém que nos recebeu, que nos ouviu e que, no fim de contas, nos olhou olhos nos olhos e disse porquê não? Temos quase todos 20 anos e, se é bom quando os nossos amigos alinham nos nossos sonhos, imagine o que é quando uma empresa decide fazê-lo da mesma forma. A nossa vontade de ser feliz enquanto fazemos feliz conquistou-vos. E é por isso que hoje estamos aqui para agradecer. Obrigado por nos fazerem sonhar. Obrigado por confiarem nesta que é a geração à rasca. E obrigado por nos deixarem ser mais enquanto mudamos vidas com as nossas próprias mãos. mas aquilo que nos impressionou verdadeiramente em vocês e que motivou a criação deste vídeo foram duas coisas. As pessoas e o impacto social. As pessoas. É bom saber que há quem cuide de nós, certo? As empresas não são feitas de pessoas. As empresas são as pessoas. As empresas são o humor do mais espertinho, são o sorriso da mais sedutora e até o silêncio de quem prefere o seu espaço. Encontrar uma empresa que é assim e que nos abraça nessa essência é só uma sorte grande. E depois o impacto social. É importante que as empresas percebam que têm a responsabilidade para a consociedade em que estão inseridas. E ignorar isso é ignorar que podemos ter a possibilidade de melhorar a vida de quem nos rodeia. Por aqui as coisas são diferentes. Aqui encontramos pessoas que não só reconhecem o que fazemos como que querem fazer parte do que fazemos. E não imaginam como isso é bom para nós. Queremos muito continuar a crescer perto de vocês. Queremos que sejam responsáveis por todo o impacto que vamos criar e queremos acima de tudo contagiar-vos com a nossa energia e com a nossa forma bonita de ver a vida. Vocês já sabem como ela confusa demais por si só. Não vale a pena atrapalhá-la. Certo? Tudo isto faz-nos acreditar do fundo do coração que podemos mudar o mundo. na mesma medida em que acreditamos que ele se muda com empresas como as vossas. E para que nunca se esqueçam de nós decidimos mostrar-vos como os valores do grupo são mais do que suficientes para mudarem o mundo do nosso lado. Cada um dos seis valores do grupo Renardo da Costa foram transformados em pequenas oportunidades para sermos um bocadinho mais felizes. E confusos? Não tarda vão ter algumas dessas oportunidades nas mãos que não podem ignorar. O respeito à solidariedade à tolerância à cooperação à partilha e à segurança. Acreditem ou não isto é mais do que suficiente para sermos e acima de tudo para fazermos felizes. Abraçam os valores do grupo pratiquem-nos e multipliquem-nos. O bem depois vem confio parabéns e obrigado. Mudar o mundo agora é bem mais fácil do que com vocês por perto. E era um pouco isto que eu tinha para vos dizer hoje. Vamos todos em conjunto mudar o mundo. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto